Se inscreve no canal do Fonte do Funk, tá aqui embaixo, é parado, ó, dá like, compartilha com seus parceiros naquele pique É a Fonte do Funk, tá bom? Peita, fio, mais um Mandelão Hoje é dia de operação, quero atividade dobrada Avisa geral pra diminuir as cotas, quebrada tá moiada Pô, minha nota na linha de frente, então é respeito pra ser respeitado Bote, tô ligado certo pelo certo, e aqui não tem vez pra safado Demorei muito pra chegar aqui em cima sem pisar em ninguém de degrau em degrau Quem tá chegando agora vem pisar no fofo e respeita os novos general Proibido, moada na boca pra facilitar na hora da cobrança Acende uma vela pra tirar o estresse, mas esquece longe das crianças Um recado pra molecadinha que tá roletando a quebrada num grito Seu pegando em carro, lava a bala, roubando o morador, tá fudido É melhor ter pegado a visão, porque a sintonia não é mais como antes Se fizer errado, tu vai ser cumprido Sem direito a segunda chance Permissimera na MR, porta-voz da favela Trazendo realidade pras comunidades Aqui, aqui, aqui Aqui não é mais fácil, é abatido Visão de crido, ideologia de batido Desde menor treinado, profissão, perigo Disposição não vai faltar Tamo pronto pra trocar, prefiro que chora dele Do que ver a minha chora Aqui não vai mais passar batido Visão de crido, ideologia de batido Desde menor treinado, profissão, perigo Disposição não vai faltar Tamo pronto pra trocar Prefiro que chora dele Do que ver a minha chora MC menor, é minha rapaz do gueto Nascendo realidade pras comunidades Muita fé em Deus, tamo junto em MC legal Porta-voz da favela Um forte abraço, mano, Rousseau Tamo pronto pra gente Hoje é dia, hoje é dia de operação Quero atividade dobrada A vida geral pra diminuir as cotas Que a quebrada tá moiada O menor tá na linha de frente Então é respeito pra ser respeitado Bom de tonicão, deu certo pelo saco E aqui não tem vez pra safar Demor é muito pra chegar aqui em cima Sem pisar, ninguém te declara E nem que o que tá chegando agora Vem pisando o fofo É respeito dos ovos geral Proibido, moeda na boca Pra facilitar na hora da cobrança Acende uma vela pra tirar o estresse Pra não esquecer longe das crianças Um recado pra molecadinha Que tá olhando a quebrada no grito Se eu pegar de carro na favela Globo no morador, tá fudido É melhor nem pegar da visão Porque a sintonia não é mais como antes Se fizer errado, tu vai ser recobrado Sem direito a segunda chance É me sumir na AMR Porta-voz da favela Trazendo realidade pra nossa comunidade Aqui, 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 aqui Aqui não é mais passar batido Visão de cria e ideologia de bandido Desde menor treinado, profissão perigo Disposição não vai faltar Disposição não vai faltar E ela me achora MC menor, M8, DJ Russo tamo junto MC Magal Naquele jeitão Vamos que vai pro DJ Aqui não vai mais passar batido Foi, foi, cito Tudo bom? E aí